E esta semana a equipe de reportagem do Sergipe Rural esteve na capital sergipona da Mandioca. Sabe qual é? A cidade de Lagarto, no centro-sul do estado. O município que é considerado pelo IBGE o sétimo maior produtor da raiz no Brasil, chegou a esse patamar graças a dedicação dos produtores e o apoio do governo do estado. Veja na reportagem de Lícia Moura e Wesley Cruz. A cultura do plantio de Mandioca está presente em Lagarto, centro-sul de Sergipe. Na região são mais de 400 agricultores e pelo menos a metade se dedica ao plantio da raiz. Seu Raimundo é um deles. Ele possui 7 hectares reservados exclusivamente ao mandiocal, o que rende por ano mais de 100 toneladas da raiz. Apesar da boa adaptação em regiões mais quentes, a mandioca necessita de água durante o desenvolvimento. E o sistema de irrigação disponibilizado pelo governo do estado, através da Coidro, faz a diferença. Graças a Deus, depois dessa irrigação, melhorou muito, bastante. Os agricultores aqui, melhoraram 100%. De acordo com o IBGE, Lagarto é o sétimo maior produtor de mandioca do país. E isso só é possível graças a parceria com a Coidro, que viabiliza o sistema de irrigação e mantém a terra sempre úmida, assim como tem que ser. Temos os nossos técnicos que acompanham os produtores, incentiva o tipo de adubação, o período. Essa forma é feita e é uma boa produção que a gente tem aqui no perímetro. Os produtores procuram a gente lá na sede e eles sempre vão acompanhar na medida do possível. Quando eles podem, o produto precisa, eles estão lá para acompanhar. A Coidro auxilia vários produtores aqui da região, não é isso? Vários dos 422, quase todos que precisam, a Coidro está à disposição. O ciclo entre a plantação e a colheita é de um ano em média. O processo é bem simples. Primeiro, a terra precisa ser preparada para receber a manaíba. A gente corta aqui, 10 centímetros dela, corta ela todinha e depois a gente planta. Quanto tempo para começar a brotar? Oito dias. Com oito dias a terra está molhada como está agora, oito dias ela já está brotando todinha. E para colher a plantação? Isso, um ano. Tem uma vez que a gente deixa até mais, até um ano e meio, né? Mas hoje a gente, com o ano, a gente já está produzindo. Arrancar para fazer a farinha, né? E aí depois planta outra novamente. Manaíba devidamente plantada é só aguardar o dia da colheita, que é feita à moda antiga. A tonelada da mandioca custa em média 400 reais. Mas por aqui a mandioca não é vendida, e sim os procedentes, como a farinha e a tapioca. Daqui nós vamos levá-las para a casa de farinha. Lá vai ter todo o processo de raspar, relar a mandioca para fazer a tapioca. Aproveitamos a massa para fazer a farinha também. Quanto tempo leva esse processo da mandioca ser transformada em tapioca e ser transformada na farinha? Um dia, 24 horas. Um dia, 40 horas? Faz, faz a farinha, aproveitamos a tapioca e fazemos a farinha. Já na casa de farinha, as mulheres põem a mão na massa, ou melhor, na mandioca. Habilidosas, elas descascam a raiz antes de serem levadas ao ralador. Do ralador segue direto para a máquina de tapioca. É aí que acontece a separação da massa, que logo será a farinha, e a extração do suco para a fabricação da tapioca. A massa que fica é prensada e levada de volta ao ralador. Só então ela está no ponto de ir ao forno. Semanalmente são produzidos 800 quilos de farinha e 1.500 quilos de tapioca. Boa lucratividade. Isso, às vezes tem lucro, às vezes não tem, mas a gente tem que, como se diz, aventurar, porque nós não podemos ficar parados.